Rapaziada, eu descobri uma coisa bem bizarra aqui no Naruto Storm 4. Você liga o que acontece quando a gente usa o mod do Naruto, aquele Jutsu Mil Anos de Morte, do Kakashi pra cima da Hinata. Vamos ver o que acontece, rapaziadinha. Olha lá, o Naruto já prepara aqui o Ultimate Jutsu, né? Beleza. Aí a tela fica totalmente bugada ali, meia roxa, pô. Faz ideia, velho. A Naruto já prepara aqui o ataque pra cima da Hinata. Dá um socão, olha o sorriso de safado dele, moleque. Aí ele corre pra trás da Hinata, ó. Ele já prepara o quê? Aquele Jutsu secreto da Dedada da Aldeia da Folha, hein, família? Olha a Dedada que enfia no brioco da Hinata. Olha as ideias, família. Foi desse jeito que nasceu o Boruta Himawara.